Eu hoje quero falar um bocadinho sobre GPS. E para falar sobre GPS, deixa-me começar por te mostrar uma coisa. Este foi o meu primeiríssimo GPS. Isto é um Garmin 60C. E este foi o meu primeiro GPS e foi também o primeiro Garmin a cores. Isto não era um GPS de bicicletas, na altura nem sequer existia ainda o conceito. Isto era um GPS de outdoor. E este aparelho foi comprado em meados de 2000, 2001, se bem me recordo. Mas também é fácil tirar isso a limpo, porque vais saber quando é que a Garmin lançou este modelo, o 60C. E uma coisa que eu sei é que ele durou-me até 2018. Foi em 2018 que a memória RAM simplesmente se apagou. Entregou a alma ao criador. E na altura ainda tentei arranjar um orçamento para reparar o GPS, de tão contente e fiável que era o aparelho. Só que reparar a memória RAM ficava mais caro do que comprar um GPS novo na altura. E foi na altura em que efetivamente comprei um GPS novo. E é sobre isso que vamos falar. Sobre GPS e fiabilidade. E qual é que tem sido a minha experiência com GPS, desde este modelo que veio para as minhas mãos em 2000, 2001, até agora. Dezembro de 2023. Olá a todos. O meu nome é Pedro. Isto é o Projeto Total. E sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre... GPS. Ora, quando em 2018 o GPS morreu, eu tive que resolver a situação. Foi aí que veio aquele que na altura era o novíssimo Garmin 1000. Xanã, aqui está ele. A verdade é que eu ligava para te mostrar, mas... Ao fim de pouco mais de 4 anos, esta capa começou a apodrecer. E o que realmente aconteceu aqui foi aquilo que nós até podemos chamar como uma fadiga do plástico. Porque isto realmente apodreceu. E não apodreceu só no meu. Basicamente, isto apodreceu em toda a gente que eu conheço. Que realmente dava uso ao GPS. Tirando isto, mostrou-se um GPS sempre incrível. Incrível. Exceto nos primeiros 6 meses. Exatamente. Porque nos primeiros 6 meses eu arrependi-me imenso de ter comprado este GPS. Que na altura foi bastante caro. Estamos a falar de um GPS que em 2018 custou cerca de 600 euros. 650, acho eu. E foi uma verdadeira dor de cabeça. Durante 6 meses este GPS foi 3 vezes para garantia. Isto porque o software simplesmente não funcionava. E eu saía à rua e eu já sabia que... Ou pelo menos aprendi nos primeiros tempos. Quando eu saía à rua e ele não identificava a banda cardíaca, ele simplesmente estava completamente bloqueado. Tentei fazer todos os posicionamentos da Garmin, de Resets, de fábricas, XPTO, XPTO... Não, foi uma vez para lá. Foi duas vezes para lá. E a terceira vez que foi para lá, eles trocaram-me o GPS. E eu saía isso porque sempre que eu enviava o GPS para lá, eu anotava o número de série. E foi apenas então à terceira vez que ele foi para garantia que me resolveram um problema. E durou, 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 até não durar mais. E foi aí então, também por uma questão de bateria, eu pensei, ora bem, posso trocar a capa e tal. Mas é que este GPS só me dá para cerca de 7 horas em navegação, com o live track ligado. E na altura eu andava a gostar imenso das ultramaratonas. Ora bem, 7 horas ultramaratonas não é para mim, obrigado. Então eu tinha que ir carregado com o powerbank e a Garmin lança aí a gama 830. E é com a gama 830 que eu deixo o 1000 e passo para este. Eu podia ir na altura para o 1030, mas achei que o 1030 era desproporcionalmente grande. Grande, refiro-me grande, o GPS repara o tamanho dele. Eu já achava e acho o 1000 grande e o 1030 era ainda maior, maior do que este. É maior do que este. Então eu quis reduzir ao tamanho e isto mostrou-se muito bom. Este GPS mostrou-se muito bom sempre que não havia atualizações. Sempre que havia uma atualização do Garmin em 830, nem Nossa Senhora me salvava, porque dava sempre cagada da grossa. E não era só a mim, era basicamente a toda a gente que sempre que saiu uma atualização, nós começámos a trocar mensagens, a perguntar, já atualizaste? Qual é o erro que vai dar? Porque era assim que funcionava. Então eles traziam uma atualização, tu atualizavas e basicamente durante umas semanas, ou com sorte durante os dias ficavas sem GPS, porque traziam um bug qualquer, até a Garmin fazer uma atualização da atualização e corrigir aquele bug. pá, era as delícias da coisa. Quatro anos de utilização e o ecrã, como vocês viram num vídeo anterior, cresceu. Eu troquei o ecrã e duas semanas depois a bateria entregou a alma ao criador. Está aqui. Estou à espera neste momento de uma bateria que me custou aproximadamente 9€, na loja dos chineses mais próxima, para mandar vir isto, porque francamente ponderei a história do, como toda a gente sugeriu, Pedro, porquê que não passas para a gama 40? Por exemplo, o 840. Há uma coisa boa de se trabalhar no meio do ciclismo. É que a maior parte de vocês tem o feedback das coisas que vocês compram, ou de um amigo ou outro mais próximo. Ora bem, eu tenho dezenas de feedbacks. E neste momento, a gama 840 está a passar aqueles 6 meses do 1000. Ou então está a passar aquela questão das atuações de software do 830. E uma coisa que eu aprendi para já é, deixa-os amadurecer e, quiçá, se eu, efetivamente, continuar na Garmin daqui por um ano, quando eles estiverem estabilizado aquilo tudo, então eu aí penso no assunto. Porque neste momento toda a gente me diz, Pedro, o meu 40X foi para garantia. Pedro, o meu 40X foi para garantia, não é? E basicamente estamos nesta fase. E eu já passei isso com este. E não quero voltar a passar esses 6 meses. Não, não, obrigado. Também não quero passar as semanas da Tuzin Software com este. E recentemente, a IGS, a IGP Sport, tem-me fornecido estes pequenos aparelhos. E no que diz respeito ao aparelho em si, é um aparelho extremamente sólido. Eles são a passar aquela fase de maturação de uma marca nova, com pequenos detalhes de software, pequenos aprimoramentos. Mas vá, vamos ter calma. Eu disse-vos que o meu primeiro Garmin foi comprado há mais de 20 anos atrás. Portanto, para uma marca que já leva mais de 20 anos, talvez não se admita aos problemas que eles ainda vão tendo. Mas vá, pronto, a tecnologia avança a uma velocidade atualmente gigantesca. E portanto, uma marca com poucos anos é perfeitamente admissível termos alguns problemas de software, como aquele que eu estou a ter neste momento com o BSC300, que neste momento nem sequer consigo utilizá-lo francamente, porque ele está aqui com um bug qualquer de software, e eu espero que ele seja corrigido. Não consigo utilizar este. Portanto, atualmente quem me tem salvo é o 630S, que tirando aquele detalhe do zoom, tem mostrado de ser um GPS do Catano. Do Catano. Façam, em vez de 50 metros de zoom, ponham-no para 10, e eu converto-me, de facto. Do resto, meus caros, a pessoa que usou o argumento, como eu há uns anos até usava, que dizia, ah não, não, a Garmin é Garmin. Eu próprio já descartei essa ideia. Sabem porquê? Porque eu acredito que, a determinada altura, a Nokia provavelmente também dizia, não, não, Nokia é Nokia. E depois veio a Blackberry. E a Blackberry, de certeza que durante uns anos também dizia, não, não, Blackberry é Blackberry. E depois apareceu a Apple, não é? E o resto, vocês, vocês sabem como é que vai o resto. Portanto, a tecnologia está a avançar a um ritmo frenético, para nós podermos viver com tantas certezas, e neste momento eu aprendi a ser expectante, e a ir utilizando aquilo que de melhor existe no momento, sem dizer, não, não, isto aqui é a prova de bala, está a ir demasiado rápido. Grande abraço, esta é a minha pequena grande história com os GPS. Eu fui e volto no próximo.